O Ministério da Educação antecipou os calendários de inscrição do SISU, Sistema de Seleção Unificada, ProUni, Programa Universidade para Todos, e FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, relativos a 2023. A medida foi adotada para que os processos de seleção fiquem alinhados com os calendários acadêmicos das instituições de ensino públicas e privadas. Para o SISU, a inscrição agora vai de 16 a 24 de fevereiro de 2023. Do ProUni será de 28 de fevereiro a 3 de março e do FIES, de 7 a 10 de março. O Ministério da Educação vai informar os quantitativos de vagas na primeira edição de 2023 dos três processos seletivos em data mais próxima da abertura das inscrições. As ligações feitas a partir de celular para a Central 135, número de telefone para serviços do INSS, serão gratuitas a partir de agora. Segundo o órgão, a medida foi tomada após assinatura de contrato com a operadora Claro, nesta quinta-feira, dia 22. Antes, apenas as ligações a partir de telefone fixo não tinham custos. O benefício valerá para usuários de todas as operadoras. Por meio da Central 135, é possível fazer agendamentos e ter informações sobre benefícios do INSS, dentre outros serviços. Dados da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, apontam que o setor aéreo registrou 112.803 reclamações de janeiro a novembro deste ano, o que representa aumento de 27% na comparação com o mesmo período de 2021. Segundo números da plataforma consumidor.gov.br, os principais problemas relatados foram dificuldade ou atraso na devolução de valores pagos e reembolso e cancelamento de voos. Consumidores que se sentirem lesados em qualquer relação comercial de compra e venda ou de prestação de serviços podem acessar a plataforma da Senacom em www.consumidor.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. É notícia em dois minutos.